E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amigo, olá amigo. Fim de semana de luz, muito sol, dias claros, sábado e domingo de bastante aproveitamento em todo o estado de São Paulo. Praia, campo, cidades com tempo de sol e elevação das temperaturas. Calor do interior. No litoral e na capital, ventinho ainda um pouco frio que sopra do mar em direção ao continente, traz um refresco, uma temperatura mais amena. Por isso, não sobem além dos 25, 26 graus nas praias paulistas e na capital também. Ao contrário do interior, 33 graus no interior do estado, na maior parte. E vamos ter aí um fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, de muito sol e aproveitamento total. Só no domingo à tarde, lá pro norte paulista, é que pode dar uma chuvinha isolada, própria do calorão. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo